Pra um jogo tão estressante, eu preciso de pelo menos 24 minutos e 34 segundos pra relaxar, então a gente vai ver esse vídeo. 8 garotas estão à procura de um novo amor. Os pretendentes vão entrar pela porta e caso elas não se interessem, é só estourar o balão, se inscreve e bora. Vamos receber o primeiro presidente. Vamos, vamos receber o primeiro. Ah, que que é isso, irmão? O cara veio com a camisa do 7 Belo. Lembra muito o Igão Magro, né? Veio com a chuteira da Nike. Cara, é um estilo, né? É um estilo, definitivamente é um estilo. Ah, não consegui ver se era do Bahia, né? O cara entrou, só via as costas dele. Ah, não, deve pra ver a frente. Pô, é brincadeira, mas vai falar que essa camisa do Bahia não parece a camiseta do 7 Belo. Se o 7 Belo tivesse um time hoje, 7 Belo FC, não era essa camisa? Guaraná Jesus, pra mim 7 Belo é bala? Ué! Muito obrigado. Que isso, meu? Tô na namorada. Não é você, pelo menos. Não tem, não, mano. Dá um balão! Chateado. Peraí, vamos entender direito com elas. O que que eu fiz? A entrada foi meio brega, né? Por que você estourou o balão logo de começo? Ai, Ju. O que é? O que é de tanto? Poderia ter chegado um pouco mais calmo, assim. Porque ele entrou muito no molho e no molho não tinha. Irmão. Nossa, tem o balão. Por que? Era só deixar o cara sair, né, gás? Pô, era só deixar o cara sair. Pra que explicação, tá ligado? O cara entrou. Estouraram todos os balões. Aí o cara falou, gás, valeu. Mano, ó. Valeu, eu já vim até aqui. Não deu, galera. Não tem problema. Não. Não, não, não. Volta aqui, mano. A gente quer saber. As três primeiras minas, o cara já vai sair daqui direto pro psiquiatra. Será que, tipo, o cara que vai lá, ele recebe a diária? De, tipo, assim, ele ganha o dinheiro pra participar do vídeo, né? Uns, sei lá, duzentos reais. E ele ganha uma consulta com o psiquiatra? Pago depois do bagulho? É literal esse meme? Stop, he's already dead. Psicólogo? O cara tem que ir no psiquiatra, né? Pra ver se ele tá bem da cabeça. Porque o cara que se submete aí nesses bagulhos de balão, o cara já não tá... Ele... Né? A pessoa, ela já não tá... Não, a gente quer saber o nome. Não, não, não. Perdeu. Ah lá, viu? Se for assim, é melhor você assistir outro vídeo, já que você vai acabar em 40 segundos, mano. Então já se inscreve, tá? Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Cauê. Você tem quantos anos, mano? Dezinhove. Vinte e sete. Vinte e sete. Boa, legal. O que você faz na vida, mano? Quando você estuda? Terminei o estudo já. Trabalhando? Por enquanto ainda não. Calma. Tô suado. Tô suado. Beleza. O que que te afasta em uma mulher, mano? Mandando muito é uma coisa que... O que eu faço é que ela quer, assim, mas tipo, a troca de nada, tá ligado? Eu gosto de ser mandado, né? Ah, sempre é bom, né? É. O que é, filho? Como é que é? Ele falou que ele não gosta de ser mandado? E tá atrás de mulher por quê? Meu amigo, quando ele gosta... Não, eu acho que ele falou que não gosta. Cara, vocês... Mano, quando eu... Mandando muito é uma coisa que... O que eu faço é que ela quer, assim, mas tipo, a troca de nada, tá ligado? Então, ele tá falando que ele não gosta de ser mandado pela mulher e aí, tipo, a mina não faz nada, entendeu? Sem motivo. Ah, a mina tá ali controlando. Ele não gosta de ser pau mandado. Mano, já aí começou errado. Tá em busca de uma mulher, a primeira regra é mulheres. Quando elas erram? Nunca. Entendeu? A mulher tá... Primeiro, a mulher tá sempre certa, né? No caso. Segundo, se você não quer ser mandado, acabou. Você quer estar certa ou quer estar no relacionamento? Exatamente. Agora, apenas espere. Não tô esperando não, irmão. Tô bem tranquilo. Mas... Ah, sempre é bom, né? O quê? O seu hobby, mano? Qual que é? Se você quer estar certo, você vai estar solteiro. Você é bom, mano? Sou. Faz gol? Não, se zagueiro. Pergunta polêmica. Quanto você... Moleque, aquela mina ali, ela até esperou... Você é bom, mano? Sou. Faz gol? Não, se zagueiro. Até esperou pra ver em que posição ele joga. Se ele falasse só atacante. Tá ligado? A menina fala, opa, calma aí. Quando ele falou que era zagueiro, ela já falou, hum, não vai ter como. Polêmica. Quanto você diria que você tem na conta agora, mano, no banco? O que fizeram? Foi duro. Olha! A sinceridade. E elas gostaram, elas vão... Elas tão pelo... Eu tô na sinceridade. Tá bom, tá certo. Cara, mas aí também, tipo assim, moleque tem 19 anos. Se tem alguma mina aqui que queria que ele respondesse que ele tinha 50k na conta e ela vai estourar o balão... Eu sei lá, tá ligado? Tipo assim, eu entendo as minas estourar... Não, 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 não. Eu entendo as minas estourar o balão quando ele falou, por exemplo, que não trabalhava. Tá ligado? Porque aí a mina tá tipo assim, pô, eu quero um cara que trabalha porque eu trabalho e por aí vai. Isso aí é compreensível. Mercado de trabalho não tá uma uva e o mercado de relacionamento também não tá outra. Ninguém tem que te aceitar se tu é duro, desempregado, não. Ah, ô Carla, fala da perspectiva do homem. Primeiro você pensa. Infelizmente, quando tu tá duro, tu pensa, mano, eu vou arrumar a mulher que eu vou ter que comprar presente pra ela. Eu vou ter que levar ela pra jantar, fazer as coisas. Se eu tô duro, não. Então, é óbvio que tem os casos de, tipo, tu tá, tu começou a namorar adolescente, os dois vão se desenvolver, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas a maioria dos casos é, tipo, tu tem lá 19, 20, 20 e poucos anos. Tá ligado? Se tu não trabalha ou tu não tem alguém pra te bancar ali a tua família, que todo mundo, na maioria dos casos, é duro. O cara tem que tá num estágio fazendo qualquer coisa. O cara vai ter que tá duro e sustentar o relacionamento como? E aí tu vai falar, pai, arrumei uma namorada, mãe, arrumei uma namorada. Aí o dinheiro que era pra tu antes, que já não deve ser muito, agora pra... Tu tá... Não... Mano, faz outra parada. Não tô falando que duro não namora, entendeu? Não tô falando. Tu vai numa festinha ali, tu vai conseguir pegar alguém que tá na mesma vibe que tu, mas, mano... É complicado, entendeu? Você consegue enxergar que eu sou o amor da sua vida? Tá porra! Gente, gente, eu estou indo pra ela. Ela tá vazinha, rapaz. Você percebeu que as outras duas deixaram o caminho livre. Lógico. Pode casar já. Não, não. Não, não. Mas tava tudo certo aqui, mulher. O que é isso, mano? Você quer o seu de volta? Eu quero o meu balão de volta, ela estourou. Eu deixei aqui livre pra ela. Eu vou, cara, perguntar uma última coisa pra você. O que você faz quando quer impressionar uma garota? Desenrolar no papo. Você quer desenrolar os dois no papo? Ah, tu não vai desenrolar... Mano, mano. Tu não vai desenrolar ninguém no papo, mano. Pô, tu entrou com a mãozinha no bolso, tá ligado? Tu tá com a vozinha meio, tipo... Tu tá falando meio pra baixo, meio pra dentro. Tu tá perdendo a linha. Que papo que tu tem, pô? Talvez tu seja um internet warrior, tá ligado? Talvez... Talvez ele possa ser um internet warrior. Se ele sair aqui da sala e botar ele pra conversar, tipo, com as minas no Facebook, um leão do WhatsApp, um, mano, um leão das DMs, tá ligado? Beleza. Mas esse cara tem cara de ser tímido. Posso estar errado. Vai que o cara é um leão de DM. Cara, não, não, não. Isso aqui é deal breaker mesmo, tá ligado? Tipo assim, se... Ó, se, por exemplo, a pessoa que tá namorando se importa com o futebol, por exemplo, eu torço... Não torço, né? Quando era criança eu torcia pro São Paulo. Hoje em dia eu não acompanho nada. A minha madame é torcedora do Palmeiras. Tá ligado? Só que eu não torço pro São Paulo, então pra mim, foda-se. Ontem a gente tava assistindo o jogo do Botafogo. Eu e um amigo dela lá que torce pro Vasco. Então eu sou o Palmeiras, exatamente. Hoje eu sou o Palmeiras. Moleque, o jogo do Botafogo até sair o primeiro gol, tava a coisa mais horripilante que eu já vi na minha vida. Juro. Era tipo, canelada pra cá, joelhada pra lá, e que não sei o quê, e catimba, e fica no chão. Mano, teve um cara, moleque, que o maluco caiu sozinho, e aí ele ficou lá no chão, assim, não sei o quê, como se o cara tivesse derrubado ele. Mostra em câmera lenta o replay, ele escorregou e caiu o solo. E ele ficou deitado, catimbando. Eu falei, mano, não é possível esse jogo que eu tô assistindo, moleque. Não é possível isso que eu tô assistindo. Vila! Deixa pra ela, ela ainda tem um balão dela. Vamos lá, então. Deixa pra ela, vai. Deixa em balão dela. Tudo bem? Eu também sou tímida, não sei muito falar. Você também é tímida? Não, pelo teu nome dela. Meu efeito. Meu nome é Isis. Tem quatro anos. Dezenove. Faz o que de dano? Caramba, aí, ó. Tá vendo? Esse cara, ele é muito... Ele não é nem o Internet Warrior, porque ele vem com aquelas perguntas que ele parece que tá trabalhando no RH. Ai, tu tem quantos anos? Dezenove. Com quem trabalha? Que não sei o quê? Blá, blá, blá. Ela vai estourar esse balão numa facilidade. A mina é tímida, já basta ela de tímida. Cara... Eu pratico muitos esportes. Tô a gente pra continuar. Corinthians, mas... Eu não posso ficar. Não é? Qual o seu maior defeito? Acho que a timidez. Você gosta de um garoto tímido? Não. Aí, compre. Você foi o que mais chegou perto hoje. Ah, tá bom, né? Tá bom, mano. Tá bom, mano. Ele tá sendo o primeiro, né? Foi, mano. Obrigado, viu? É, eu que agradeço. Até uma próxima. Vamos juntos. Será que ele é um apaixonado? Será que ele... Vocês vão encontrar amor nos olhos... Cara, sabe o que eu acho que é muito ruim nesses vídeos? Caralho, eu tô, mano, eu tô realmente o produtor de conteúdo do React, né? Três minutos, eu já pausei quarenta vezes. Mas, enfim. Sempre que tem esses vídeos de balão, vocês não acham que tinha que ter, tipo, uma introdução dessas mina? Tá ligado? Tipo assim, ah, eu sou fulaninha, tenho 20 anos, fulaninho, cicaninho, não sei o quê. Tinha que ter, tipo, pelo menos o básico, tá ligado? Ou a mina ter um negócio aqui, tipo, com o nome dela, sei lá, qualquer... É muito mal organizado o bagulho, mano. Cheguei. Opa. Olá, menino. Ah, mano, o cara é careca. O que é isso? Ah, esse maluco, ele tem pelo menos uns quarenta anos. O que é que ele tá fazendo aqui? Tá, esse mano é da produção, pô, não tem como. Não tem como. Esse maluco é da produção. O maluco entrou na sala errada, não é possível. Quarenta e cinco de CLT esse cara tem, pô. As mina ali deve ter... A mais velha tem vinte e um. Quer se apresentar? Quer falar... Eu sou o Bruno. Qual que é a sua profissão? Eu sou autônomo no momento. Ah, autônomo. Faço eventos por aí. Desempregado, né, mano? Qual a sua idade? Quarenta e seis. Hoje, inclusive, tá? Quero parabéns. Mentira! É verdade. Sua festa tem pouca mexiga, mano. É... Seu nome é o quê mesmo? Bruno. Nome do meu ex. Que tristeza, mano. Não, aniversário, agora a gente sai daqui e enche a casa. Você é uma tatuagem que você tem? Tatuagem. Que loucura, parece que você levou um raio, mano. Raio, é. Alguma das garotas aqui faz mais o seu tipo? A moça mais branquinha ali. Até porque é mais da minha altura. E eu? Quer mais um balão? Mais um balão. Quer mais um balão? Mais um balão! Ah, Daddy Shoes. Cacá falou da amiga, falou da amiga, falou da amiga. E eu? Falou que gosta de uma branquinha. E eu? Mais um balão! É o aniversário acontecendo. Calma! É isso aí, mano. Bom, vou continuar aqui, hein. Qual o melhor elogio que você já recebeu? Você é muito homem. A gente tem essa voz mais grossa, já tem mais idade. E a gente passa essa característica mais masculina, que hoje em dia às vezes falta um pouquinho. Na minha ou singela opinião, tá? Tá bom. Era óbvio que ela criou esse balão pra estourar. Onde que... Mano, esse cara deve ter idade pra ser pai dela, cara. Pra você? Parabéns. Mano, muito macho. Rock and roll, né? É isso. A mina ali com a camiseta do Teletubbies aqui, tá ligado? Sei lá o que é isso aqui. Teletubbies LGTV? Muito frágil ali, meu. E o que te fez acreditar que tinha um caminho ali? Eu senti o molho lindo dele, tá ligado? As tatuagens, o estilo. Só que aí pegou na masculinidade frágil ali. Ah, ela queria... Basicamente ela tá falando que queria comer o boga dele, guys. É isso. Ela sabe que quando ela tentasse colocar o dedinho, ele ia falar... Ei, ei, ei. Tudo bem? Como é que tamo? Tão bem. Qual o seu nome? Meu nome é Lucas. Você faz algum... Não cedeu. Atualmente eu tô esperando o exército aceitava pedido. Rola aumentar dois reais o volume. Rola, mano. Relaxa que até o final do vídeo a gente arruma tudo. E estou começando a cursando psicologia na Unip. Psicologia. O cara é louco. Queria servir o exército, é isso? A minha ideia principal é servir o exército. Por quê? Primeiro. Por causa que eu tenho um primo que também tá na aeronáutica. É algo que eu gosto, uma área que eu gosto. A área militar. Qual o setor da área militar, mano? Provavelmente também na aeronáutica também. Eu sou adultônico, mano. Não poderia. Qual que eu sou o hobby, mano? Atualmente... Psicologia e ele quer ir pra aeronáutica? O que o psicólogo da aeronáutica faz? Relaxa, irmão. Relaxa. Tu vai conseguir, mano. O bagulho é o seguinte. Agora, solta dois mísseis e derruba esse avião. Solta dois mísseis tranquilo. Mas vai tranquilo. Vai tranquilo. Relaxa, mano. Fica tranquilo. Voa, irmão. O bagulho é agora. Isso. Acerta. Mano, tá tranquilo. Eles são inimigos, meu querido. Você não precisa ter esse peso na consciência. Não precisa. Cara, você tem que derrubar o avião dos caras, mano. Pelo amor de Deus. É o seu trabalho. Eu gosto de escrever. De vez em quando eu curto escrever música, por exemplo. Curto de vez em quando jogar com meus amigos. Sair, fazer algum esporte. Ou até passar tempo com meus gatos e ir pra academia. Você tem gatos? Tenho seis gatos. Seis gatos? Qual a sua melhor característica? Eu sou uma pessoa que gosta de viver de uma forma muito ativa. Então eu gosto muito de esporte. Eu gosto sempre de estar junto com a pessoa. que é a minha companheira. Acho que essa é a minha maior qualidade. O moleque é um cara do tempo de qualidade. É um pessoal, tipo, tranquilinho. Gostei, gostei. Tipo, o bicho sabe falar. Não gostei que ele é meio assim, né? Ele tem meio aquela vibe... Aquela criança do buchão amarelo. Quando era criança, todo mundo conhece a criança do buchão amarelo. Que ele tá meio assim. Mas ele deve estar nervoso. Então é normal, né? Se esse programa é normal. O maior fetiche que você tem? Vai, pode falar uma coisa dessa, mano. Eu gosto que arranha, hein? Porque arranhado, é foda, mano. Você viu que ninguém se tomou, né? Tem uma pergunta pra ele. Escuta essa hipótese. Você tá levando a mulher pra jantar. Beleza? Você tá indo com o seu carro. Assim que você chega no restaurante, você sai do carro. Qual que é a primeira coisa que você faz? Abra a porta pra mulher. Ótimo. Um boteiro muito bom. Sabe uma tática boa que eu fazia? Primeiro date. Você segurou a noite inteira. Mano, coitada dessas mulheres. Elas tão muito... Mano. Elas tão muito... Tá ligado? Mano. A mulher hoje em dia, ela abraça um... Abre a porta do carro, moleque. Papo reto. A mulher heterossexual, ela tá no mapa da fome. Abre a porta do carro. Não, calma aí. Deixa eu... Vou estourar o balão. Meu Deus, peraí. Uau. Abra a porta, garota entra, fecha. E você abre a porta do Uber? À noite. Todas, amiga. É o seu único momento de peidar. Esse caminho que você faz assim e entra no seu lugar. O que você procura em uma mulher, mano? O principal ponto, acho que seria a ideia de ser uma pessoa que é aberta à comunicação. Porque pra mim, a comunicação é ideal. É que base de relacionamento também a essas coisas e que entenda também meus gostos e tudo mais. E que esteja pra compartilhar a vida e não ter uma da divindade. Ótimo. Meu, você escreveu isso no braço? Ele tem uma frase tatuando com o céu, né? Pô, vim de camisa larga por causa que a camisa que eu ia usar tava perto. O que você é? Ele é maromba. Pô, você poderia tirar a camisa, mano? Puta, devo fazer isso? Deve. Legal, né? Sim. Atenção, vamos ver o nosso bodybuilder entrando agora. Vai! Não tem porquê botar o bodybuilder. Ah, aqui acabou. Ele tem o shape, pô. Ele tem o shapezinho. Olha lá. Fala dele. Posições, posições, posições. Magrinho. Posições. Aí, aí já foi pra... Muito pra... Eu não passo o bodybuilding. Tá bom, mas tá fera, mano. Que bom. Sobrou cinco aí. A última coisa que eu esperava fosse pra que você pedisse pra eu tirar a camisa do nada. Ah, eu sou um cara realmente... Marcando gerações. Indecifrável, né? Marcando gerações. Sim. Agora você tem o palitinho de ouro. Você tem cinco balões. Você tem que estourar quatro. E você vai escolher uma pessoa. Ele vai escolher a mina do óculos aí. A cara dele, mano. Depende de você. Gostou dos gatos. Não, vamos apreciar a risada da amiga dela. É hora do quadro. Abate do porco. A risada é essa, cara. Passou? Passou. Por que você escolheu ela, mano? Na minha opinião, é a pessoa que mais combina comigo e que eu acho mais bonito. Por quê? Pelo fato de você também gostar de gato, pelo que eu vi, né? Pelo a sua reação. Quando você tem... Vinte. Vinte. Você estuda alguma coisa? Trabalha alguma coisa? Moda. Legal, mano. Então agora é com você. Onde que ele errou? Ele errou por causa que é. Por causa que eu tenho um crime que também tá na aeronáutica. Ah, não. Mentira. Verdade. Sério? Sério. Ah, vai tomar no cu. Não, não, não. Isso é uma parada meio, né... Por que que não estourou antes? Essa mina é caça-clic, mano. Essa mina é caça-clic pra caralho. Vai tomar no cu. Sério mesmo. Caça-clic pra caralho. Tipo, esse bagulho de falar errado é meio pegado. Mas ela é caça-clic pra caralho. Tipo assim, tem que rolar uma chamada da produção pra, tipo... Tá querendo aparecer, porra? Tô nervoso, né? Eu tô nervoso. A última coisa que eu vou conseguir é falar tudo certo. Que isso? Não, não, não. Aí você vacilou. No dia a dia eu falo corretamente. O problema é que eu tô nervoso, né? Que isso, mano? Me pegou por causa que... Você acredita? Nossa, achei sanguinária fria, mano. Pô, sou corinthiano. Com derrota eu tô acostumado, irmão. Pode ficar tranquilo. Ah, põe lá sua camisa, mano. Obrigado, viu? Bom, Paulo. Tudo bem? Boa tarde, meninas. Pô, mas os... Ah, mano. Que isso, mano? Pô, não. Não, esses jogos são muito cruéis, mano. Pode me apresentar. Sabe o que é foda? Eu não gosto desse tipo de bagulho do balão, porque assim, ó. Se é as minas... É umas minas que estão farmando o ego. Se é o cara... É o cara e nove minas que... Ah, vou evitar. Vou evitar que o Twitter roubou. Pode se apresentar, mano. Bom, meu nome é Vitor, tenho 19 anos. Faço música. Música? É. Isso é red flag pra caralho. Isso é red flag pra caralho. Não dá pra julgar elas. Não dá... Não dá pra julgar elas, tá? Não dá pra julgar elas. O cara falou, faz música. Se ele faz música ou teatro, o cara não presta. Se tiver alguém que faz música, teatro, quer ser trapper, qualquer coisa, não presta, mano. Perdão. Então, agora se fala sobre ela. Quero saber seu nome também. Não é assim que funciona. O vídeo não é assim que funciona. Só quero saber que tem que se garantir na resenha. Quero saber o nome dela. Fala mais de você. Bom, mano. Que nem eu disse. Eu faço música, trap, funk. Trabalho com educação física. Tu faz o quê mesmo? Eu não consegui ainda captar. É que tem uns 15 segundos que tá na minha tela que tu falou que faz música três vezes. Com personal, já. Gosto muito de sair pra festa, mas também gosto de ficar em casa vendo uma Netflix, essas paradas assim. Netflix, papo. Qual que é o seu tipo de mulher, mano? Mano, não tem um tipo específico assim, tá ligado? De repente, calça branca? Não. Eu gosto mais de conhecer mais uma pessoa, mano. Tipo, eu não ligo pra aparência. Tá. Eu gosto de saber da pessoa mesmo. Achei papinho furado. Papinho furado, papinho furado, papinho furado. Homens, em sua grande maioria, ligam sim pra aparência. E, mano, você tem que ligar um pouquinho pra aparência da pessoa, porque é a primeira coisa que você repara, mano. Tá ligado? Tipo, se você tá vendo alguém pessoalmente, é impossível você falar que a aparência não importa. Todo mundo liga. Algumas pessoas, tipo, ligam mais, ligam menos. Pra algumas pessoas, tipo, você não vai nem conseguir falar com a mina ou com o cara se tu não faz o tipo da pessoa, tipo, fisicamente. Mas... Tipo assim, tem que ser pelo menos, tá ligado? É... O básico. Tô falando que tu precisa ser o Brad Pitt, a Angelina de Oli, mas tem que ser, tipo, o básico, tá ligado? Por que você demorou tanto? Ah, sei lá, eu tava tentando entender o que ele queria dizer. Acho que ele enrolou muito, deu um papinho furado, uma resposta pronta, sabe? Vamos supor que nenhuma delas estourou. Quem você escolheria? Ela ou ela? Awww. Mas a gente tem uma hipocrisia também, que ele já escolheu sem conhecer um anterior. Awww. Que favorita! Um tipo eu não tenho. Homem, né? Mas aqui, como ela deixou por último, eu aceitaria ela. Aceitaria ela! Irmão, irmão! Opa, tudo bem? Mano, era melhor só ter saído, mano. Quando estoura os balão... Quando estoura os balão, tira os caras, mano. E os caras deixam os malucos ali pra eles passarem mais, tá ligado? Mano, pelo amor de Deus, já morreu, galera. Esse moleque, ele tinha entrado na vibe, tipo assim, mano. Eu vou cair, mas eu vou cair atirando, mano. Como é que tamo? Tudo bem? Qual o seu nome? Meu nome é Lara. Lara? Qual a sua idade? Ixi, tenho 19 anos. Uma mulher intensa aqui, né? É, um pouquinho. Tem profissão? Não, mas eu estudo. Faço ADS, tô no quarto semestre. Faço o quê? ADS, é TI. Ixi. Lá vem a caça-clic. A caça-clic se interessa por tudo que se move. Não dá não em ninguém. Aqui ela já vai falar, ai, me perdeu no boné roxo. Vamos ver o que essa desgraçada vai falar. A caça-clic. Vem ver, tezeira, maldita. Nossa, ela... Eu queria saber de você. Seu sabor de pizza favorito. Mano, eu adoro frango catupiry. É muito... Nossa, ela... Com certeza é uma coisa que você olha e fala. Não, 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 não. Frango com catupiry não dá. Pô, é o melhor sabor. O que aconteceu... Ela é vegana. Tu tem que ser vegana. O sabor de pizza do meu ex favorito. Ah, vai se fuder. Não, caça-clic demais. É, é... Mano, vai todo homem que entrar aí vai falar. Ai, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, querido. Eu, é... Você. Você tem um pinto e duas bolas? Aí a pessoa vai e fala sim. Tá ligado? Ela pergunta pra um cara. O cara fala sim. Aí ela fala, hum... Meu ex também. Não tinha como. Aí não vai ter como. Aqui pra Larinha já moeu porque ela gostava de pizza, né? Estamos com você, Lara. Força. Qual você diria que isso é o maior defeito? Ah, eu diria que é amar demais, né, galera? Eu sou canceriana. Iiiiiiii! Cancela, cancela a hashtag. Eu apaguei meu tweet. Eu apaguei meu tweet! Tá certo. Tom, muito obrigado, viu, Lara? Estouraram foi pouco. É, é, é. Obrigado. Então vamos lá, conhecer a próxima vítima dessas sanguinárias. Como é que estamos? Como é que vocês estão? Bem. Tudo bom. Posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você acha de meia e papete? Confesso que eu acho meio brega. É lindo! Não é, não é, não é. É feio pra caralho, é feio pra caralho. Tu faz moda, tu faz moda que tu falou que faz moda a sua caça-clic do caralho. Aprende alguma coisa nessa tua faculdade, é feio pra caralho essa faculdade. E você, Antônio, acha de meia e papete? Genial. Obrigada. Eu tenho muito que aprender com você. Eu não ia estudar o balão. Bom, vamos te conhecer melhor. Você pode se apresentar um pouco, falar um pouco de você? Eu sou o Lucas Eliseu, estudante de jornalismo, são paulino, muito fanático. Qual que é a sua passagem da bíblia favorita? Todas que não sejam coríntios. Caralho! Esse cara gosta de futebol. Era a última resposta que... Era a última... Isso aqui é o cara que respira o futebol, tá? Esse cara caiu, mano. Sério mesmo? Oi, Daniel. É. Que isso? É. O que é isso? O que tem na conta do banco agora? Putz, esse papo tá negativo até. Sério? Uhul! Tropa do Serasa. Tá ligado. Eu vou te dar isso aqui. Você tem dois balões agora. Bicho. Você tem duas oportunidades. Você vai estourar um... Nervoso, calma aí. E um vai ficar e pode ser o seu match. Então faça a sua escolha. Quem é que ficou? Pra voltar a bexiga, né? Depende de quem for, se for essa daqui, eu tenho a mão dela. Não, é inacreditável. O cara tem negativo. Ai, ou ele vai dar de volta pra caça-click, mano. Não tem jeito. Os caras se perdem na caça-click. Ô, mano, aposta... É a caça-click. Eu, moleque, eu não vou apostar nada. Mas ele vai dar na caça-click. Diva aura, mano. Vai, dá pra ela. Que isso, mano. Dá pra ela. Irmão. Uau, aí depois eu comecei a ver o pessoal, aí começa a surgir o interesse e tudo mais, né? É que se não surge o interesse da outra parte... A gente tem que abraçar. Como, irmão? A gente tem que abraçar, né? Mano, que vergonha. Foi estourar... Irmão. Mano, pensa muito no que você fez, mano. Cara, ele entrou falando merda. Ele... Deu pelo calçado. Dá pra péssima. E saiu ofendendo mais duas. Onde você tá com a cabeça, mano? É a pressão, cara. Pressão, né? Não sei trabalhar essa pressão. Muita mulher grita numa sala só, né? Puta que pariu. Sabe o que ele pegou? O que? Camarote do São Paulo. É verdade. Eu podia te dar a vida. Camarote do São Paulo. A caça-click, ela não... A caça-click, ela não é pobre, pô. Papo reto. Ela tem esse dinheiro. Isso não me interessou. Isso não me interessou. Antônio, vamos? Vamos! Sai, vetezeira. Vai, vai, vai. Leva a vetezeira embora. Tchau. Irmão, você ganhou um trampo aqui. Beleza? Mano, vai sair do Serasa. Você falou, né? Ah, não dá pra voltar um balão? Eu queria saber aonde você queria que o balão voltasse, pelo menos. Ah, não. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, mano. Tchau. É óbvio, mano. Era a vetezeira, cara. Era a vetezeira, moleque. Tá, esse moleque aqui, se ele não for um animal, ele tem potencial. Ele tem potencial. Ele é... Ó, ele é relativamente alto. Ele tem um cabelinho cacheado, tá ligado? Ele tem ali... Eu não gosto muito desse... Esse... Esse mato aqui, né? Embaixo do... Também não gosto de homem, né? Então, às vezes, as minas gostam. Tranquilo. Beleza? Como é que você chama? Cauê. São Paulino. Qual o seu hobby mais favorito, né? Olha lá, como é que é o nome dessa porra? Esporte, academia e atualmente eu tô no processo seletivo da aeronáutica. Vocês leram o mesmo roteiro, mano? Tira a camiseta, então... Ah, tá. Não, eu tenho o mesmo compromante. Eu tô na aeron... O Lucas roubou a minha história? Mano, ele usou a mesma coisa. Tô na aeronáutica mesmo. Qual que é o seu sabor de pizza favorito? Pega mal se São Paulino fala calabresa? Esse cara também... Esse cara também respira um futebas. Esses caras, eles gostam do futebol. Quem que pensa nessas coisas, tá ligado? Tipo... 10 e 24, esse tipo de piada, mano. Vamos entender legal. Aí o seu Paulino se ajuda. Mandou mal. Com queijo ou sem queijo? Com queijo, óbvio. Perfeito. Nossa, gente. Queijo e queijo... Peraí, AXT. Peraí. Peraí, AXT. Não, fala que é por causa do Corinthians. Peraí. Peraí. Não pode ter queijo na pizza? Não, peraí, pô. Você mora em São Paulo e você come pizza de calabresa com queijo? Gente, não! Existe pizza sem queijo? Que? Que calabresa... Que pizza de calabresa é essa? Não, eu sei que dá pra tu pedir pra tirar. A de calabresa é sem queijo? Aonde? Em que pizzaria? Normalmente, a calabresa de São Paulo é sem queijo. Eu vou abrir qualquer pizzaria que eu peço aqui agora. Peraí. Vou abrir qualquer pizza. Tu pede... Que tu pede é outra coisa? Não, mas eu quero ver se é real isso. Sei lá, Alca Pizza. Calabresa. Peraí, pô. Pizza grande e calabresa. Molho de tomate. Calabresa fatiada. Cebola e azeitona selecionadas. Borda simples. Será que não? Será que é óbvio que tem queijo? Ou... Deixa eu ver se nas outras eles falam que tem queijo. Peraí. Tô sabendo, né? Se tem na descrição. Qual pizza tem... Todas as outras tem queijo. Massa tradicional. Enfermentação lenta. Molho de tomate. Nananana. Mussarela premium. E folhas de manjericão. Não, mas aqui é porque a pizza é de marguerita, né? Tá, vamos na peperone. Massa tradicional. Enfermentação lenta. Molho de tomate. Peperonis. É, é verdade. Aí vocês trouxeram cultura, velho. Caralho, eu não sabia disso. Que porra é essa? Que porra de pizza de calabresa? O bagulho mais básico que tem. Vai tomar no queijo. Que mundo que o cara pede calabresa sendo que existe peperone. Tá ligado? Ah, bom é vocês. Pizza sem queijo é a pizza do AXT mesmo. Sem queijo. Não, não, não. Não, não, não. Minha opinião também é péssimo, péssimo. Que exploraria o balão seria eu, na verdade. Se sobrar algum pra você, você está. Vamos agilizar? Ketchup na pizza ou não? Nessa calabresa aí? Não, sem ketchup. Que isso? Mano. Qual que é o seu tipo de mulher? É que eu acho que se eu falar personalidade não vai dar certo, né? Então fala personalidade, né? A forma que a pessoa é muito importante pra mim. Então quando a pessoa, ela tem característica de uma personalidade forte, é... Eu acho que é o que me agrada em uma mulher mesmo. Tu quer personalidade forte? Ah, tu quer uma mãe. Ele quer uma mãe. Só tem cara... Mano, que porra é essa, mano? Entendeu errado, mano? É, na hora que eu falei personalidade, ela já... Abraça, Antônio. Vou pegar um balãozinho pra você. Vai passar, tá bom? Qual é a parte mais bonita do seu corpo? Acho que... Meu... Rosto? As velas riram. É que ficou... Meu... Rosto? E por que isso é engraçado? Eu achei engraçado. Então vai. Ah, é engraçado. Parecia que ele ia falar outra coisa. Ele tinha que ter falado o cabelinho dele, pô. O cabelinho dele é legal. Risada de porco, risada de porco. O que? O que? Agora ri igual a ela. Essa risada te dá um... Não, a moça com um sorriso lindo desse. Ai... Ele já tem o alvo. Fiz errado não, obrigada. Moça, uma pergunta e depois você já estourou. Qual é o fetiche que você tem? Eu gosto de algo mais... É... Firme, assim. De forma um pouco mais... Forcazinho, forcazinho. Um pouquinho. Ó, você foi bem. Ninguém estourou. Obrigado. Qual o melhor elogio que você já recebeu? Eu não recebi muitos elogios, não. Coitado. Cada um... Cara, mas isso é... Cara, o homem, no geral... O homem, ele não é muito elogiada. Elogiado, né? No caso, durante a vida. É difícil, é difícil. O homem, ele não... Mano... Tá ligado? Elogia só de mãe, mano. Você que é feio, te elogiam pra caralho, então. Tu é o Brad Pitt. Tu é o Brad Pitt, então. Tu é... Tu sai na rua, as mulheres... Meu Deus! Oi, meu... Mano, a tia do mercado falando... Ô, meu queridinho, meu lindo. Carrega essas duas sacolas que a vovó tá velha. Não conta, não, viu? Elogio de voz de mãe, não conta, não. Se tu tirar isso aí, eu acho que tu vai estar lá. Sim, literalmente isso. Ganho até coisa de graça. Tentativa e erro 9. O nome do cara. Vamos lá. Nascido e criado na coisa doido. Elegante. Beleza. Gostei do tênis. Isso. Vamos lá. Eu acho que eu gosto da tênis. Não, você é bonito, mas seu sorriso é... Não, já foi sorriso. Não, mas... Vamos lá, filhota, fazer render. O que que eu gosto? Gentil, educado. Aí, ó. Ele é estiloso, tem postura. Ele é bonito, ele é bonito. Não, mas aí já foi, né? Genélico. Tem que inovar um pouco. Não, ela estourou o balão, ela não precisa. Não, eu estourei e falei também. Eu estourei, mas mesmo assim. Você acha que se um homem chegasse em você com esse mesmo papo ia dar certo, não ia? Gente, eu achei ele um pouco grosso. Vocês viram isso? Eu não ouvi. Ai, mano, ela estoura o balão e os caras ficam dando o palco pra caçar like. É 20 minutos das... Ah, é brincadeira esse vídeo, mano. Eu só acho que se você ficasse em elogios tão rasos, assim, de forma tão superficial, você colocar aí um ponto contrário, um homem chegando em você, eu acho que você não gostaria disso. Ai, manipulador, manipulador. Não gostei. Já estou imaginando seis meses de relacionamento. ele vai falar já, não, 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 não. O Twitter é pra lá, viu? Quanto tempo tem esse vídeo? Tem três meses, amigão. Sua plataforma tá off, por isso que você foi nesse programa, né? Ele mudou o jeitinho dele de falar. Ele tem uma ótima eloquência verbal. Ele fala muito bem. Ela tomou uma invertida e fez elogio. Até agora não tinha elogio. Diante de todos os elogios que você recebeu, qual você mais gostou? Sem olhar a garota. Só pensando no... Acho que o da moça do meio. De jeans. Acho que ele se esmocou em ela, gente. Você viu a única instrução que eu dei, né? Não foca na moça, foca no elogio. Eu foquei no elogio e de jeans. Irmão, a parada é o seguinte agora. A gente tem... Nossa! Ela perdeu a oportunidade dela, jogou no lixo. Viu o que ele fez? Ele fez o irmão aqui em desespero. Irmão, a parada é o seguinte. Sobraram três balões pra você. Cara, mas o cara... Essas minas também, mano, ejaculação precoce, absurdo, né? Tipo... Caralho, o cara faz uma pergunta. Qual elogio você mais gostou? Ah, eu gostei do elogio da mina ali no meio. É que também ele falou da mina também. O bicho é um burro. Você tem a oportunidade agora de estourar dois. E a que sobrar é o seu match. Pode ir lá. Se puder fazer um suspense... Vai, vai na VTzera. Estoura a VTzera, pelo amor de Deus. Ai, moleque! Mano, pra mim... Pra mim, tu é um herói. Foda-se. Pode estourar os dois e sai. Estoura todo mundo e fala eu não quero ninguém, eu queria ela. Dá um beijo e sai fora. Pra mim, tu é um herói. Gold. É gold. Mano, fala isso. Estoura todas e vai embora. Não, mais do suspense. Eu tô aqui, ó. Eu não consegui muito, não. Não, né? Porque já tá, né? Você já sentiu um negócio diferente, né? Exato, exato. Ou tá bom? Não me pergunte o seu nome. Sofia. Sofia, você é da onde? Daqui de São Paulo. Sou da Moca. Você pode me passar seu Instagram pra gente sair ali pelo Tatuapena, Silvio Romero, em algum bar, restaurante. Que tipo de restaurante? Numa hamburgueria. Uma ótima hamburgueria chamada Tradissa, que eu conheço ali. Eu gostaria de ir lá da mesma forma que eu gostaria de estar com você. Ah, ele fala... Esse moleque, ele leu uns dois livros e ele virou um golpista. Não sei se ele é fofo ou golpista. É um caminho... É uma linha meio tênue, né? É personagem essa porra. Esse moleque, ele não parece ser... ser genuíno, tá ligado? Sabe? Não parece, tipo, que ele... Eu senti um bait. Aceita? Temos o nosso primeiro match! Que bonitos. Foto. Primeiro match feito, obrigado. Mano! Não teve um match até agora? Não! Pode ir que eu vou nem ir junto. Opa, e aí? Tudo bom? Boa noite. Caralho, gostei da voz do cara, hein, maluco? Já veio o olá. E aí, tudo bom? Boa noite? Fala, galera. Ele é meio calvo. Vocês viram? Vocês repararam? Eu não ia falar. Eu não ia falar, mas esse cara, aparentemente, ele está propício ao que eu... Nunca vi ninguém falar isso, tá? Eu sempre falo isso. A calvície que, pra mim, é a mais crítica, que é da invasão alienígena no milharal. Olhando assim, de lado, tu não consegue. É o famoso... Você pode... É, você pode... Tá ligado? É a calvície que, tipo, só olhando de cima, tu consegue ver, ó. Agora? Não! Pode ir que eu vou nem ir junto. Mano, a piscina tá meio rasa. É o... Mano, por que a galera curte zoar calvo? Cara, é dureza, né, o cara ser calvo? Opa, e aí? Tudo bom? Boa noite. Opa, tudo bem? Como é que tamo? Tranquilidade. E aí, irmão? Felizinho? Boa noite, boa noite. Voz imponente, né, mano? E eu tenho uma voz de fato rouco, mas estou tentando melhorar. É que eu sou narrador, eu narro futebol, vôlei, briga de jumento. Bom, meu nome é Heitor Frutuoso, sou narrador esportivo, como vocês falaram. A galera tem um problema com ele. Mas calma que você tem um slogan, você tem um slogan. Ah, mas aí, tipo assim, o cara não pode ter o nome do ex, não pode comer a pizza do ex, e vai comer a mina do ex. Falei, tô leve. Mano, meu machismo já chegou em níveis astronômicos. Foda-se, falei, tô leve. Que se foda. Que se foda. Sério mesmo. Falei, mano, machismo já... Mano, falei, falei, falei e tô leve, mano. Ah, pelo amor de Deus. Ah, tava engasgado aqui, mano. Tudo fala de ex, mano. É uma das qualidades, basicamente é isso. Como é, amigo? Você é o quê? Tô frutuoso, narrador que narra gostoso. Então, assim, é uma das qualidades, basicamente é isso. Narra gostoso? Que narra gostoso? Isso, malandra, vai, pega no mastro. Isso. Mantém, gatinha. Que delícia, que delícia. Vamos, gata, não para. Tô mal, tô mal, tô mal, tô mal. Você se vê como um projeto de vida, assim, daqui a um tempo. Conhecer lugares que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Acho que abrir a mente, conhecer culturas novas. Com sua grande parceira de vida. Legal, legal. Exatamente, com certeza. Para onde você gostaria de ir, mano? Que você não conheceu. Cara, tenho muita vontade de ir para a Itália. Tá bom, mano, obrigado. Você tem alguma passagem da Bíblia favorita? A principal e mais conhecida, mais famosa, é Salmos 23, né? Que é o quê? O senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu Deus. Ai, gente, achei tão legal. Parabéns. Obrigado, gente, tamo junto. Que tipo de música que você ouve? Pô, agora vamos estourar. Ou seja, eu tô até com medo de falar, velho. Mas eu curto o pagode. Quem vai estourar, gente? Um sertanejo também, amadir. Eu já sabia, falei. Falei, ela tava olhando pra mim a cara ali esperando. Só a cara de... Não é isso não, amigo. Essa garota aí, ela não tem nada pra fazer em casa, porque a faculdade de moda dela tá chata pra caralho. Ela... Mano, ela tá ali com a papete do ceninha dela e a meia, tá ligado? Não pode falar nada. Não pode comer a pizza. Não pode falar que essa porra é feio pra caralho. Não pode falar nada que ela já estoura. Ela tá aí pelo... Mano, eu sei o fetiche que eu tenho, mas é... Coitada, ô, caça-clique. Se você ver esse vídeo aí, né? Nada contra você, tá? Mas no vídeo você é insuportável. Nem te conheço. Nada contra, só tudo contra. Gostei porque ele ficou preocupado. Evitar o processo, né, guys? Tem um fetiche super normal, mas ele falou. Eu não tô aqui pra fetiche. Eu tô aqui pra amar. Ah! Tá aqui pra amar! Chegamos ao seu final. Você tem dois balões. Tem um. Tem um, não. É que eu achei que ela queria, tá ligado? Que é isso? Acontece, mano. Acontece. Nossa, mano. Que é isso? Que é isso, mano? Mancada com o cara, mano. Acontece, mano. Acabou de falar que ama aqui, que quer amar, mano. Não, tá ligado, mano. Falou da FEM, você devia falar que você tem fetiche em menagem, mano. Tchau, vambora. Porra, mano. Menagem. Tinha dois balões. Falava, e aí, fechou? Ele ainda vai narrar o cara comendo a mulher dele. Não, peraí. Por que que é isso, mano? Não, não, não. Ei, mano. Vocês se perdem, guys. Tem que... Não, se entrar um moleque, branquinho, loirinho aqui... Moleque, ele vai... Vamos ver, vamos ver. Se botaram o cara... O batom está sendo retocado porque a gente chegou no nosso último candidato. Tá. Tudo bem, mano? Tudo certo. Qual que é o seu nome, mano? Daniel. Você tem algum hobby? Tem alguma profissão? Pô, eu sou bem do futebol, assim. Eu estudo jornalismo e aí sou coordenador de um projeto lá de esportes. Puxa. O cara esperou duas horas. Irmão, não vai lá. Meu irmão, qual é o seu tipo de mulher? Pô, eu gosto de baixinha, assim, morena, eu acho. Eu acho que... Achei. A mina se olhando ali. Coincidentemente. O que foi, mano? O que foi, mano? Não. Meu irmão, qual que é a sua melhor? Coitado desse cara, mano. Cara, é que é foda que ele fala olhando para baixo. Mano, eu sei lá, cara. Coitado dele, mano. É foda, mano. Eu acho que eu sou uma pessoa muito família, assim. Eu acho que isso é uma qualidade. Eu acho que tem um bichinho de estimação que eu acho que é fofinho também. Tem uma colopsita, bonitinha. Legal. Eu acho que eu sou família. Você é um querido, juro. Obrigado. E qual que é o seu maior defeito, mano? Pô, atualmente, eu acho que talvez seja ser santista. Eu acho. Tá bom. Mas atualmente. Mas, olha, ela... Atualmente, o maior defeito dele é... Mano, é ser santista. Coitado, velho. Cara, mas esse cara com certeza é um cara do bem, hein, guys? Se, tipo, o cara é santista e ele não desistiu do Santos, mano. Pode namorar com esse cara aqui, mano. Ele vai te aguentar na saúde e na doença, mano. Papo reto. Mano, o cara que acredita no Santos, pra mim, santista e vascaíno. Mano, que time o Chico Moedas... Chico Moedas é flamenguista, né? Só pra... Tá, tá, tá. Não. É porque, mano, santista e vascaíno... Vascaíno, sei lá. Vascaíno. Falei errado. É... São os... Mano, os dois tipos de homens aí que... Mano, os caras é muito... Tá ligado? Vasca... Não, não, não. Não foi... Não foi... Ah, guys. Não foi intencional falar vascaíno, não, mano. Peraí, guys. Não, não, não foi, cara. Não, não, não. Não foi, não foi, mano. Aqui você mirou aqui, gente. Baixinha, moleque. Isso foi pra mim, né? Não sobrou pra você. Foi feito pra você. Nossa, que isso, Antônio. Antônio, que isso, cara. Estourei o balão já, né, gente? Não, a gente acha outro... Qual que você achou a parte mais bonita do corpo dele, Ana? Pô, não acho que tenha só uma, não. Assim, eu acho... É isso. E qual que é a parte mais bonita do seu corpo? Sei lá, acho que meu cabelo tá assim. Cortei ontem assim, cortei pra vir pra cá, assim. Ah, você é fofinho. Ele cortou pra te conhecer, mano. Ele cortou? É, tá. O que você poderia falar uma hora sem parar pra ela, mano? Que você domina? Que eu domino? É. O Santos. Você fala uma hora... Caralho, moleque. Moleque. Sexta-feira, minha filha. Você vai me encontrar num bar, ele vai falar pra ela. E eu vou te contar a história do Santos. Tranquilamente, soube. Você gostaria de ficar ouvindo uma hora sobre o Santos? Sim, porque eu faço a maior parte do tempo da minha vida. É isso mesmo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela tá naquele meme do 50% do tempo eu falava do Santos, os outros 50% eu torcia pra encontrar alguém pra continuar falando. Você diria que você se apaixonou quantas vezes já? Uma só, eu acho. Apaixonar mesmo, assim? No fundamental. Agora também. Essa foi a segunda. Segunda, segunda. Nossa, o dedinho, né? Meu Deus do céu. Me dá um abração, você é fera, mano. Ele é fofinho. Eu quero eu, Balão, mano. Vamos ser amigão? Vamos ser amigão. Vamos ser amigão mesmo? Eu meto a vocês. Eu, ele, eu... Mano, ele é fofíssimo. Mano, ele é fofíssimo, leva. Mano, a mina já saiu. Coitado do cara, mano. Mano, fofíssimo é que nem te chamar de divo, tá? Moleque. Vocês viram o tweet? A mina mandou as... A mina deu um RT, coach, num tweet, tipo assim, é... Quando eu não quero, eu chamo de divo. Aí um cara só deu RT, tipo, da conversa deles no Whats. Ela falou, desculpa, divo, tava treinando. Irmão, adorei sua participação. Você é muito fofinho, mano. Mano, eu... Muito fofinho. Fiquei mal, fiquei mal pelo cara. Obrigado. Irmão, antes de você sair, eu vou te dar uma oportunidade única. Única. Você vai chegar, virar pra alguma delas que você gostaria de conquistar, tentar pedir uma nova chance. Quem que você vai tentar aqui? Tu não vai... Mano, ó, tu tem que ser um cara humble, mano. Chega na mina ali, ele não vai chegar nela. Olha ela olhando pra baixo já, tá ligado? Pô, agora aqui pensando, guys. Alguém escutou alguma palavra dessa moça aqui no vídeo todo? Eu não sei a voz dela. Eu não me lembro de ter escutado ela falar. Isso é um NPC, será? Ela não recebeu, falou não, mano. Peraí, te criaria como... Não, não, não. Aí é muito esculado. Mano, eu já falei, cara. Acaba o balão, vai embora. Que porra de... Não, mano. É fofinho, é... Não. Mas o cara também, guys. Ele chega lá, ele encosta do lado da mina e ele fala assim, mano... Ah, podia me dar uma chance, né? E Zayski, eu... Bicho, é o Chaves. Ele vem, ele já chega e fala... E Zayski, eu chegava. E aí eu pedia uma chance. E a gente ficava. E, né? Sou um bovinho, né, cara? Pô, vai tomar no cu. Pelo amor de Deus. O que é isso, velho? Sei lá, cara. Pelo amor de Deus. O cara direto da coitada Holândia, velho. Mano, que tá assim, cara. Esse cara... Mano, eu não dou dois anos pra ele estar com o corte de cabelo do... Do filho do Bolsonaro lá falando que é Red Pill, porra. Tá maluco. Tá maluco.